O Paraná esse, que ele tá preparado pra viver os melhores dias da sua vida, de novo! Agora, presta atenção, desprovador, presta atenção, diretor, baixadinha na mão, baixadinha na mão, empolgação no coração, vibração, esse lugar vai tremer, presta atenção! Declaro aberto, o próximo quinto camponite de esclavadores da Associação Sul Paraná esse! Associação! 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 Forte do que todos nós Juntos Agora destravador Coloca a mão Todos os clubes agora De mãos dadas agora Mãos dadas Ele veio pra viver O maior campeão da sua vida Diga eu Agora destravador Destravador Olhe pra mim Olhe pra mim Esse campeão Ele será um marco na nossa vida Porque tem alguém Que está aqui conosco Que está mais interessado Neste Cambori Do que eu E do que você Dá uma olhadinha Pro céu E nós vamos agora Saudar Aquele que é o nosso líder Maior Uma salva de palmas Para Jesus Mais forte Mais forte Bastou Quando eu levantar a mão Já sabe Palminha Vamos lá Um, dois, três É a mão Gente, é a mão Vamos lá Um, dois, três É a mão Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Presta atenção Eu quero saber Quem está cansado aqui Neste Cambori E eu quero saber Quem está empolgado Neste Cambori Eu vou contar até três Vou contar até três E eu quero ouvir agora O nome do seu clube Até três Até três Presta atenção Agora, hein Olha pra mim, criatura Um Esse chão aqui vai tremer Eu tenho certeza Dois Vem, segura aí Eu tenho a impressão Que está todo mundo cansado Eu tenho a impressão Que ontem Ninguém dormiu Então vai sair fraco Aí esse negócio Quer ver? Vamos lá Eu estou achando Que vai ser fraco Então vamos ver Vamos juntos no três No três Um Dois Agora Dois Muito bom Agora Agora o seguinte Está na hora De conhecer Dois Dois